Hoje é sexta-feira Desce uma, duas, três, quem quer embriagar, paga seis Tapa na ressaca pra curtir um brilhão Beijo na menina pra não morrer de paixão Luba pra esquina, galera, me espera aí E na segunda-feira continua tudo igual É periado nacional Brasileira, praia, futebol, datação Luba pra esquina, futebol, datação Moda, sertaneja, pra dançar, arrasta pé Em festa de meão, só chaves, chuva de mulher Brasileira, praia, futebol, datação Luba pra esquina, futebol, datação Moda, sertaneja, pra dançar, arrasta pé Em festa de meão, só chaves, chuva de mulher Para, deixa dessa de querer ir pro Japão Miami, Nova York, você vai ficar na mão Terra e bronzeada, esse jeito de cigano Só em latino-americano Lá não tem gachaça, feijuada e carnaval Tudo é sem graça e esse clima troca Não tem igual Brasileira, praia, futebol, datação Luba pra esquina, futebol, datação Moda, sertaneja, pra dançar, arrasta pé Em festa de meão, só chaves, chuva de mulher Brasileira, praia, futebol, datação Luba pra esquina, futebol, datação Moda, sertaneja, pra dançar, arrasta pé E em festa de meão, só chaves, chuva de mulher E em festa de meão, só chaves, chuva de mulher Obrigado! Obrigado! Obrigado, Dias! Obrigado, Dias! Obrigado, Dias! Obrigado, Dias! Dias!